Corpo de cantor que foi dupla de Cristiano Araújo foi encontrado. Nesta terça-feira, Dona Maria, mãe de Luiz Mar da Maceno, se emocionou ao falar do desaparecimento do filho durante uma entrevista. Ela disse que o cantor ensaiou normalmente durante a manhã da última sexta-feira, antes de sumir. Infelizmente, temos esta notícia triste. O corpo do cantor foi achado. Veja o vídeo para saber mais detalhes sobre o caso. Eu sou o Austin Luiz, repórter do canal Momento Verdadeiro. Aqui você fica bem informado. Ontem, pessoal, a Polícia Civil iniciou as buscas pelo cantor Luzmar de Oliveira da Maceno, de 45 anos. O músico fez dupla com o Cristiano Araújo, que morreu há seis anos em um acidente de carro em Goiás. Luzmar saiu de casa em uma moto, sem levar o celular, e não voltou. Infelizmente, acaba de chegar a notícia triste. A polícia encontrou o corpo do cantor, que estava desaparecido há quatro dias em Goiânia. O corpo de Luzmar foi encontrado em uma área de mata no Morro do Mendanha. O grupo antissequestro investigou o caso. Na última sexta-feira, Luzmar ensaiou das nove horas até as treze horas da tarde. Depois, saiu e não voltou mais. Contou a mãe do cantor durante a entrevista ao Bom Dia Goiás, telejornal da TV Globo. Na reportagem, o irmão do cantor também revelou que ele enfrentava um momento difícil. Segundo ele, Luzmar estava muito estressado, de cabeça quente, por causa da pandemia e da separação. Inclusive, estava meio depressivo, segundo o irmão dele. Luzmar vivia com os pais e uma tia em uma casa no residencial Serra Azul. Ele fez dupla com Cristiano Araújo em 2008. Chegaram a gravar um CD à época, mas não fizeram sucesso. Cristiano Araújo, que alcançou a fama em carreira solo, morreu em um acidente de carro em 2015. A polícia civil informou que o corpo do sertanejo será encaminhado ao Instituto Médico Legal para a realização de exames periciais, que devem apontar a causa da morte. Meus sentimentos à família e amigos neste momento tão difícil. Eu fico por aqui. Obrigado pela audiência. Inscreva-se no canal e ative o sino. Aqui você fica bem informado. Eu volto em breve com novos vídeos. Aqui você fica bem informado. 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 Obrigado.